Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rony, esse aqui é o canal Top é Rocha, estou aqui para contar mais uma história para você. Mas antes de começar, deixe seu comentário, aquela curtida, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Nas nossas redes sociais, Top é Rocha, o Instagram, e no Facebook Top é Rocha Oficial. A história da semana é de um cantor que migrou da Seresta para o Arrocha, usava o codinome Cigano, e o nome dele é Taironi. Então a gente vai contar um pouquinho da sua história, então roda essa história aí. E hoje nós vamos contar para você a história de Taironi Cardoso Machado. É natural de Cachoeira, nasceu em 5 de junho de 1986, no interior da Bahia. Porém morou desde criança na cidade de Candeias, onde cresceu em Barracos de Lona por conta da origem cigana da sua família. Artisticamente, ele é um produto da inquietude, dinamismo e espírito empreendedor de Cernan de Serqueira. Filho de Antônio Machado e Miriam Cardoso, Taironi começou a sua carreira aos 14 anos cantando em bares e pequenas casas noturnas. Sempre com um repertório repleto de músicas românticas, recebeu o convite do empresário e irmão para gravar um CD para ouvir entre os familiares. Mas começou a estourar e cair no gosto popular. Nas mãos dos pirateiros, vendedores de discos piratas, aí começou a circular, fizeram cópias, distribuíram para os amigos. Depois começaram shows pequenos, começou a fazer viagens pelo sul da Bahia, cantando em um carro pequeno. Era um celta na época. O cantor nunca teve a intenção de seguir na música. Apesar de gostar muito de sertanejo, revelou em algumas entrevistas. Taironi deixou a sua vida dos acampamentos para viver uma vida diferente. Foi em 2003 que o sucesso chegou para o Taironi e aconteceu de forma precoce e natural. Com o inovador Arrocha, se tornou febre em todo o Nordeste. Taironi se espontou com hits Domestika, seu primeiro sucesso Volte Amor, que até hoje permanece nas primeiras posições das rádios do Nordeste. No início, poucos acreditavam no seu sucesso. Autotitulado como o cigano mais apaixonado, passou a fazer sucesso por todo o Brasil. Desde pequeno, sempre gostou de ouvir Zazé de Camargo e Luciano, Trio Parada Dura e Leandro e Leonardo. Levou para o seu repertório aquele gostinho de infância. Lançou seu segundo CD. Pouco tempo depois, lançou um DVD promocional gravado em 2005. Em 2006, um show gravado em Aracaju. Paixão Proibida virou hit. Solteu se tornou carro-chefe do DVD gravado em Caruaru, no interior de Pernambuco. Em 2009, a gravação do DVD em Campina Grande, despontando com a música 40 Graus de Amor. Em 2012, um DVD gravado em Petrolina. Para nós do Top é Rocha, é muito difícil listar todos os hits do Taironi. Podemos incluir aí Diarista, Guardinha da Blitz, Tá Na Sofrência e entre outros sucessos. Taironi chegou a lançar um bloco exclusivo no Carnaval de Salvador. Em comemoração aos 10 anos de carreira, em 2014, gravou um DVD em Pernambuco. Em outubro de 2015, o cantor carimbou uma nova fase de sua carreira. Durante a Arena Bahia Music no Parque de Exposições, ele gravou o seu sexto DVD para um público de mais de 100 mil pessoas, que contou com participações de Belo e Safadão. Em 2016, emplacou mais um hit com a música O Homem Chora Assim. Virou carro-chefe do seu novo trabalho, que já passa mais de 7 milhões de visualizações. O cantor também emplacou a música 10 dias. Em comemoração, aos 15 anos de carreira, lançou um CD no palco do The Noite Brasil do SBT. Devido ao grande sucesso da música Alô Porteiro, ocorreu uma polêmica de quem de fato teria direito sobre a execução da música. No mesmo ano, lançou o CD 100% Apaixonado, inclusive contém a regravação da música Bipolar. Em 2018, Tayroni grava uma parceria com Léo Santana para o Carnaval 2018, Tiriri Titi. Em 2019, Garota Poderosa se torna mais um hit. Após 9 anos de parceria, Tayroni deixa a LG Comunicação para integrar o elenco de contratados da Salvador Produções. Em 2020, ele lança Tayroni de Verão. Sempre falando de amor, o cantor tem uma musa inspiradora com quem é casado há mais de 14 anos, a Ana Paula Dantas. Mesmo com a rotina corrida, por conta dos shows, ele sempre tenta dar um jeito de dar atenção à sua esposa, que sempre o ajuda com o repertório e dá conselhos. 17 anos de carreira, Tayroni já faz uma média de 15 shows por mês, e nos festeja juninos mais de 20 shows. Além de intérprete, ele também é um excelente compositor, tendo músicas regravadas por outros artistas como Leonardo, que incorporou Volte Amor, e Quando Foi Embora. Suas criações, ritmo e todo seu carisma, vêm aos poucos conquistando um importante espaço no cenário da música brasileira. É incrível como crianças, jovens, adolescentes participam dos seus shows, dançam, cantam todas as músicas em um único coro. No palco, o Cigano conta com a participação de músicos e dançarenos profissionais, completando show com ritmo, som e perfeita harmonia. Inteligente, criativo e dono de uma voz inconfundível, Tayroni Cigano é um verdadeiro fenômeno musical. Com números expressivos nas redes sociais, ele ultrapassou a marca de 1,5 milhão de seguidores. Tayroni se mantém presente e promete muitas novidades para os próximos meses. A primeira delas foi a parceria com a Universal Music. Ele é o mais novo artista do casting da gravadora, considerada uma das maiores do mundo. Em tantos anos de carreira, algumas mudanças foram feitas. Inicialmente, o cantor ficou conhecido como Tayroni Cigano. Mais recentemente, retirou o apelido do seu nome artístico. Ele revela que não tem nenhuma vergonha da origem. E ainda revelou que a retirada do Cigano do seu nome artístico aconteceu de forma natural, mas gerou um certo atrito na família. 2020 foi um ano dos grandes acontecimentos na vida do cantor, que anunciou o nascimento do seu filho mais novo, Nicolas. Seu último DVD, Raiz e Modão, gravado em Goiânia, contém um repertório com 11 faixas entre regravações e canções inéditas. E destaque para a seta preparada, que virou hit também. Confira a nova música do Tayroni, Edilene, a faixa do CD promocional Tayroni, para curtir e arrochar. Eu vou deixar aqui na descrição do canal para vocês. E essa foi a história de Tayroni. Escuta essa nova, escuta essa nova.